Mais de 6 milhões de crianças entre 6 meses e 5 anos foram vacinadas até agora contra a paralisia infantil. A campanha, que começou no último sábado, já alcançou quase metade do público-alvo. A meta é vacinar 95% das crianças até o final da campanha, no dia 21 de junho. Os estados que mais vacinaram até agora foram São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná.